Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Pois é meus amigos, chegamos em dezembro já, final do ano, voou essa bagaça, é, tá tudo muito corrido E esse ano aí também, como todo ano, tivemos aí recheado de jogos, aquelas pérolas, aqueles jogos bem zoadaço mesmo, sabe? Que você pega, você olha, você fala, gastei dinheiro nisso aqui e é uma porcaria, pois é Esses jogos aí são os piores jogos do ano que nós iremos falar aqui, aqueles jogos bem desgracentos aí que fizeram aí nosso ano querido, né? E como eu adoro falar mal de alguns videojogos aqui, esse vídeo aqui é um prato cheio Vamos falar dos piores jogos aí que nós tivemos nesse ano de 2019, pra você passar bem longe deles se você não comprou É, compra não, vai jogar outra coisa, faz bem pro seu dinheiro aí, né? Vamos falar desses jogos ruins aqui, então hoje a gente vai começar o vídeo, não se esqueça Likezão bolado, se inscreve no canal, se tá caindo de paraquedas aqui e vumbora Pra começar nossa lista, vamos com o WWE 2K20 WWE é aquele estilo de jogo padrão FIFA, todo ano tem um WWE 2K20 não foi diferente Com exceção do fato de que ele conseguiu ser pior que, sei lá, dois WWE anteriores dele Sério, o jogo regrediu ao invés de avançar Não sei o que aconteceu aqui, o jogo foi feito totalmente às pressas E coisas ali como até molde de alguns personagens que eram muito melhores feitos nos jogos antigos Aqui tava bem desgraçado Mas o pior não é isso, cara WWE foi um jogo lançado, parece que na fase alfa Sabe aquele jogo que lança bugadaço Que eu acho que nem, nem empresa indie lança um jogo tão bugado Igual eles lançaram essa porcaria desse jogo, mano Porque é bug bizonho atrás de bug Esses caras aqui conseguiram deixar o Assassin's Creed Unity no chinelo em questão de bug Sério, o jogo é simplesmente bugado Tem um jogo dentro de um bug na real Pois é, o jogo simplesmente foi massacrado pelo fato dos seus bugs Mas, cara, até a sua jogabilidade era ruim, as hitboxes eram zoadas Não tem nada que salve nesse WWE 2K20, na real, mano Não dê dinheiro, e não, o jogo ainda tem microtransação Mano, quem compra esse jogo e paga microtransação nele Merece uma sova daquelas palmeiras Lembra que a sua mãe antiga batia na... É, isso aí, a sova dessa planta aí No popô Porque, Deus me livre, velho Esse jogo, com certeza, é um dos piores do ano Bugado e horrível Talvez não o pior jogo do ano Mas, o seu contexto geral O tornou um dos piores jogos do ano Que foi o Mario Kart 2 Sim, o jogo do Mario Kart aí Que veio pro celular e a Nintendo investindo aí Vindo e mexe em alguns joguitos trazendo pros celulares ali O que não vejo problema Afinal, é um público gigantesco É mais dinheiro, né Mas, que com uma péssima decisão aqui Embora o jogo seja até legalzinho, divertidinho ali Mais simples, claro Trago pros mobiles, né Então tem uma jogabilidade mais simples Que é o Mario Kart ali da vida O jogo tem uma péssima decisão De microtransação que eles tomaram aqui E se tem uma coisa que jogador de videogame não gosta É ser enganado, cara Muito antes, melhor você lançar Um jogo que seja pago pros celulares Que você não tenha que ficar pagando as coisas Do que lançar um jogo com uma skin de jogo gratuito E você chega lá e basicamente quase tudo do jogo você tem que pagar pra poder fazer Seja os cards, sejam personagens Tudo tem que ser comprado com moedas do jogo Tem coisas que são desbloqueadas com assinaturas dentro do jogo O que torna realmente a experiência desagradável Tem como você conseguir as moedas ali Aquela desculpa, né Dá pra conseguir as moedas dentro do jogo Mas você tem que jogar anos, velho Pra conseguir as coisas que você quer Coisa que você desbloqueia pagando muito fácil Óbvio, um jogo totalmente pensado Em cima ali de microtransação De fazer os jogadores, os fãs de Mario Kart Gastar dinheiro com essa desgraça E aí, né Ao invés de lançar, mano Lança um jogo por 20 reais Tipo o Stardew Valley, cara Stardew Valley é pago Mas não tem microtransação Aí você pagou 20 reais Tem tudo ali bonitinho Eu acho que é muito melhor Acaba vendendo mais Porque não tem aquela péssima Ali visão negativa do jogo, né De jogadores acabam nem querendo jogar Nem gratuito Por saber que é um jogo totalmente full aí Cheio de coisas pra pagar E aí, né Acaba tendo aquela visão bem medíocre do jogo Infelizmente Um dos piores jogos aí do ano E que muitos fãs aí gostariam de ver Um jogo decente no mobile Que não fosse apenas pra roubar A grana dos jogadores e dos fãs Eternity The Last Unicorn Cara, eu não queria muito falar mal desse jogo não Porque é um estúdio BR Cara, sabe como que é tenso desenvolver indies no Brasil Mas o Eternity The Last Unicorn Ele peca E você consegue ver Que ainda é um estúdio que tá começando Bem amador, sabe E se jogou no mercado indie Logo num dos gêneros que eu acho que é bem difícil De se desenvolver Que são jogos de ação Jogos action Make action RPG Que é o Eternity The Last Unicorn Com os mapeamentos dos botões Até que lembra um pouco Dark Souls Mas que ele faz muito mal na sua principal parte Que é o combate É um combate com inimigos chatos Uma inteligência artificial bem ruim dos inimigos O hitbox do jogo Simplesmente é bem bugado Você consegue ver que não tem Aquele impacto Você vê o inimigo atacando Às vezes passa por dentro Aí passa por dentro E te atinge Você não sente que foi atingido Ao mesmo tempo que esse jogo Você vê que ele é um jogo bem ruim Ao mesmo tempo que você vê Que é uma inexperiência ainda De um estúdio novo brasileiro O pior problema que pra mim Foi a bendita da câmera fixa Que o jogo tem Algo que nos dias de hoje Já não encaixa muito bem Ainda mais pra um jogo de ação Então são vários momentos Que a câmera te trola total Sério mesmo Tipo as câmeras Não estão às vezes na melhor posição O inimigo fica na frente da câmera Você não vê seu personagem Esse jogo aí foi uma arriscada Que não deu muito certo Infelizmente E é um dos jogos mais fracos aí Do ano Left Alive Um jogo aí meio que focado pro stealth E esse jogo teve muito Muito podemos dizer hype Entre os mais fanáticos aí Pro Metal Gear Porque ele tinha mais ou menos ali Ele se vendeu mais ou menos Como se tivesse alguns elementos Parecidinhos ali Com Metal Gear Tinha inclusive Yoshi Shinkawa Que ele participava dos designs De Metal Gear Então tinha um cara Da equipe do Kojima Trabalhando no jogo O que deixou os fãs um pouco mais Legal Maneiro Interessante É um spin-off aí de Front Mission O jogo simplesmente Não tem nada É totalmente sensual Podemos dizer Ele tem um design muito zoado E cara A gente tá falando aqui De um jogo da Square Eu sei que eu não ligo tanto Pra gráficos assim Uau Mas cara A gente tá falando da Square Square é uma empresa Que tem um orçamento alto E aqui a gente tem gráficos De PS3 E tipo PS3 mais ou menos Do início da geração São gráficos bem fraquinhos Para um jogo ali Que teria um potencial maior Dá pra ver que é um jogo Que foi feito rápido Faz aí Vamos ver o que dá pra vender E aí ele saiu Design zoado E a zoada Repetitivo A curva de dificuldade dele Era bem injusta Não é aquele jogo difícil É um jogo injusto Que inclusive eles melhoraram Um pouco isso recentemente Mas O jogo era bem fraco mesmo Ele foi tão assim Negativamente visto No seu lançamento Que proibiram De fazer live no Japão Desse jogo A Square Eles deram um jeito lá De não conseguirem Fazer a live Direto do Playstation Simplesmente Com medo né Da galera ali Retaliar o jogo E aí Muita gente ia acabar Comprando nas cegas Sem ter streamings aí De outras pessoas Pra poder se embasar E ver que o jogo Realmente era ruim A própria Square Assinou o atestado De jogo ruim Quando bloqueou As lives do jogo Pois é Bem fraquinho mesmo E decepcionante Visto que Muitos fãs de Metal Gear Queriam ver esse jogo E aqui os dois últimos Da lista né Primeiro Ghost Recon Breakpoint E eu deixei eles por último Que eles já são Os que já estão Meio que banjados Mas eu preciso falar deles Porque eles são Jogos ruins de qualquer forma O Ghost Recon Breakpoint aí Que saiu Fusaço de microtransação Pay to win mesmo Além do preço Full do game E não fosse só isso né Cara Se fosse só isso Era ruim Mas não era tão ruim Igual o jogo Como saiu Incompleto Bugado Cara Bugado mesmo Momentos ali Que você não conseguia Jogar direito O jogo se tornava Quase injogável Com vários Elementos ruins Ali As microtransação Atrapalhando Bug Ih mano Esse jogo aí Passa longe Foi o patinho Feio da Ubisoft Esse ano aí E que cara A gente viu Que tem jogo aí Que a ganância Não ajuda Você quer ser ganancioso Com o jogo E ainda lançar o jogo Incompleto e bugado Não dá certo E por último Temos o Anthem Nosso clássico Maravilhoso Anthem Que simplesmente Foi a marcagem Desse ano Foi o jogo Que mais aí Ficou conhecido Por ser um jogo Ruim Simplesmente Que é um jogo De expectativas Altas né BioWare EA Que tinha sido Meizuado Mais Efectos 13 E aí Saiu o Anthem Bonito o jogo O jogo é bonito A jogabilidade é legal Do jogo Mas um jogo Que simplesmente Teve grandes problemas De desenvolvimento E saiu capado Em conteúdo O conteúdo É escasso Não tem conteúdo Bom no jogo Prometeram mais conteúdos E deixaram o jogo Meio que pro lado Aí não lançaram nada O jogo ficou repetitivo Chato Morreu em poucas semanas Por mais que ele seria Bom na gameplay Ele morreu em questão De conteúdo E muita gente parou De jogar E o jogo Meio que foi Abandonado aí E foi o maior Ali desastre O desastre Mais conhecido Na verdade De 2019 E bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Contribui com aquele like Se inscreve no canal E deixa aqui nos comentários O pior jogo que você jogou Esse ano E que eu não mencionei Nesse vídeo Beleza Então é isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E fui